A história é um pouco cumprida, né, Chico? Eu tinha visto na televisão uns loucos surfando. Este mesmo, este mesmo, que se chamava Tauin. E aí no Taurin que nasceu essa prática aí, né? Quando você tem um cavalo bom, tem que ser cavalo pirolo, porque é baixo e ligeiro, e não cansa. E com a piola atrás viemos surfando, não? E sempre que dava enchente ele ligava e dizia, Chê, tu nem sabes. Hoje estava clássico na sanga. Outro dia lá, que fomos para Montenegro, estava o Ramon, que é um grande amigo da cabanha Meus Filhos. O nosso amigo Pico, também, que estava sacando foto e cê plechou, cê molhou, todo foi cantar e foi lindo. Não sou homem de me apocar para desafio, né? Tenho uma observada ali, como se fazia, mais ou menos. Mas é difícil. E aí Amém. E aí você pode fazer um moderado de manobra, você pode girar, você pode dar uma volta, né, que chamamos a volta sobre pata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.